Em outro vídeo meu, no passado, eu falei sobre que o ser humano não é nem naturalmente bom, nem naturalmente mal, mas sim egoísta. O que não é nenhuma conclusão inédita, já que Richard Downkins já tinha falado disso no seu livro, O Gênio Egoísta. Mas o que eu quero trazer aqui nesse vídeo é o questionamento de como usar esse egoísmo para melhorar todo mundo, toda a sociedade. Usando a natureza para melhorar a vida de todos. Por isso, vamos conversar um pouco sobre o egoísmo. O setor privado e suas empresas são frequentemente retratados como sendo rudes e cruéis. De acordo com a narrativa popular, o setor privado é repleto de avarentos insensíveis, que dão mais valor ao lucro do que ao povo. Esse retrato está em profundo contraste com a bondade e altruísmo das instituições de caridade, das entidades sem fins lucrativos dos governos, os quais supostamente existem e foram criados para ajudar o povo. A caridade, em particular, é vista como moralmente superior aos negócios do setor privado e da livre iniciativa. Afinal, o que poderia causar maior impacto no mundo do que dar aos necessitados? Essa visão do mundo é obviamente míope. Embora seja verdade que a caridade ajuda as pessoas, o setor privado e a livre iniciativa fazem uma contribuição muito maior à humanidade. Praticamente todos os aumentos no padrão de vida da sociedade ocorreram por causa do simples comércio, e são os pobres em especial os que mais se beneficiam. Para entender por que é necessário examinar diferentes fórmulas sobre as quais a caridade e o setor privado operam, a criação da riqueza vem antes. As caridades lidam com a redistribuição de riqueza. Elas coordenam a transferência do excedente de algumas pessoas para suprir a escassez de outras. Os negócios do setor privado, por outro lado, lidam com a criação de riqueza, por meio da produção e venda de bens e serviços que as pessoas querem e desejam. Sem essa anterior criação de riqueza, as instituições de caridade não teriam nada para distribuir. Na nossa atual situação de abundância, é fácil nos esquecermos que a pobreza é o estado natural da existência humana. A riqueza não é encontrada pronta na natureza. Ela tem que ser criada e transformada. E esta é precisamente a função dos capitalistas e empreendedores. Capitalistas e empreendedores são a força que nos retiram do estado brutal da natureza, a pobreza, e nos elevam. A riqueza, a abundância. Todos os casos de pobreza tem a mesma solução. A cura não está na distribuição de riqueza, mas sim na criação de riqueza. E isso não é um argumento meramente teórico. Ele pode ser testemunhado em todos os pontos do globo. Quanto mais pesquisamos, mais claro tudo se torna. Pense por exemplo na máquina de lavar. Trata-se de um recurso que consideramos trivial e ao qual não damos na devida importância. Mas a máquina de lavar mudou as vidas de centenas de milhões de pessoas. Não é nenhum exagero que seu inventor mudou o curso da história. Como? Reduzindo dramaticamente a quantidade de trabalho manual necessário para fazer a lavagem das roupas sujas. Milhões de pessoas ao redor do globo, mulheres em especial, foram libertadas da responsabilidade de ter que despender várias horas semanais perante um tanque, tendo que lavar manualmente as roupas da família. Com a invenção da máquina de lavar, essas mulheres passaram a poder dedicar muito mais tempo a outros afazeres, como dar mais atenção aos filhos. Façamos uma estimativa bastante conservadora e digamos que a máquina de lavar poupa 5 horas de trabalho por semana. Se 100 milhões de pessoas possuem uma máquina de lavar, então 500 milhões de horas são poupadas por semana. Um número tão grande que é difícil sequer imaginá-lo. São 500 milhões de horas que agora podem ser aplicadas em outras funções que gerem mais riqueza, como adquirir educação e cultura, passar mais tempo com a família, trabalhar e adquirir renda, fazer serviços voluntários, entre outros. O impacto da criação de riqueza e do empreendedorismo sobre as pessoas é enorme, ainda que o engenheiro que criou a máquina de lavar tenha sido uma pessoa egoísta. E essa é a beleza do capitalismo. Talvez a única motivação do criador da máquina de lavar tenha sido ganhar dinheiro. Pode até ser que ele tenha bondosamente pensado, puxa, bem que eu gostaria de que as mulheres não tivessem que gastar tantas horas por semana lavando roupa, ou inventar alguma coisa. Mas isso é bem improvável. De qualquer maneira, o resultado foi o mesmo. O mundo mudou por sua invenção. Então, o comerciante que encomenda e revende máquinas de lavar, os engenheiros que inventam novos e melhores modelos, os empreendedores e capitalistas do ramo siderúrgico que descobrem maneiras mais baratas de criar as matérias-primas essenciais para a fabricação da máquina de lavar, todos eles contribuem para um aumento exponencial no padrão de vida das pessoas, empreendedorismo e seus efeitos propagadores. Os benefícios do empreendedorismo não são apenas imediatos, também criam um efeito cascata, um efeito borboleta. E considero que ocorre com crianças que nascem em famílias que possuem as máquinas de lavar. Elas também se beneficiam do fato de que suas respectivas mães têm mais tempo livre. Elas podem ser mais bem cuidadas e mais bem educadas. Com mais tempo livre, suas mães podem até trabalhar fora e ajudar no orçamento da família, o que permite que a criança vá a uma boa escola ou até mesmo se torne um engenheiro ou empreendedor, quem sabe? Talvez a invenção da máquina de lavar tenha dado uma contribuição essencial para a cura de várias doenças. Afinal, as crianças que cresceram e se tornaram médicas tiveram que ter um alto padrão de vida que as permitissem cursar uma boa universidade de medicina. Mas os efeitos propagadores não param por aí. Pense nos indivíduos que são salvos pelo médico que faz cirurgias complexas. Eles e suas famílias também se beneficiaram da existência da máquina de lavar e consequentemente poderão continuar trabalhando, produzindo ainda mais para o resto da sociedade. Fenômeno idêntico aconteceu com várias outras criações capitalistas, como o micro-ondas, que reduziu o tempo de preparo dos alimentos. O automóvel e o avião, que reduziram o tempo de deslocamento. O computador, que aumentou a produtividade. A alimentação fora de casa, que reduziu enormemente o tempo gasto no preparo de alimentos. E ainda é recente o advento dos tablets e smartphones, os quais fazem com que você tenha literalmente a palma da mão todo o conhecimento disponível no mundo, bem como o acesso ao lazer e entretenimento. Você pode ler todos os níveis disponíveis na internet no seu smartphone, assistir a todos os filmes na comunidade da sua casa, sob demanda, e ainda tem acesso a amenidades como GPS e serviços de transporte. Os quais ajudam a poupar tempo perdido em deslocamentos, ou mesmo terceirizar essa função, chamando um Uber. Tudo isso permitiu que menos tempo fosse dispendido em atividades mecânicas e consequentemente gerou mais tempo para ser investida na busca por conhecimento e eficiência. O que gerou para terceiros efeitos benéficos impossíveis de serem mensurados. Em outras palavras, a criação de riqueza é exponencial, e literalmente muda o curso da história. Um capitalista ganancioso pode se preocupar apenas consigo próprio, mas as invenções que ele financia, bem como a sua eficiência, acabam beneficiando a sociedade de uma maneira extraordinária. Agora compare isso com a caridade. Dar uma máquina de lavar ou um smartphone para uma pessoa irá mudar a vida dela, sem dúvida nenhuma. E certamente criará benéficos efeitos para os pagadores, mas criar uma máquina de lavar e um smartphone, ou inventar uma máquina e um celular melhores, é o que muda o mundo. Até mesmo subir as indústrias com as matérias-primas necessárias para a construção da máquina de lavar e do smartphone muda o mundo. Os trabalhadores das mineradoras, ou mesmo a garçonete que serve ao almoço para esses trabalhadores, estão diretamente envolvidos nesse processo de retirar essas pessoas da pobreza. Isso não diminui o papel da caridade, ela desempenha uma função valiosa. Se você não é um engenheiro ou empreendedor, então a caridade é uma maneira essencial de ajudar os seus semelhantes. Nem todo mundo tem as habilidades necessárias para criar uma nova invenção, ou para se tornar um empreendedor de sucesso. Mas isso não os impede de fazer uma diferença positiva para o mundo. Se você trabalhar para um empreendedor, você vai estar ajudando ele a alcançar os seus objetivos, o que também é ajudar o mundo. Mas temos que ser realistas. Uma doação para uma instituição de caridade não cria os mesmos efeitos propagadores que vender comida boa e barata. Ou vender máquinas, utensílios domésticos e aparelhos eletrônicos para todos. Conclusão. Várias verdades econômicas funcionam dessa maneira. Somos rápidos em elogiar aquilo que vemos, uma instituição de caridade que distribui comida para os miseráveis. Mas negligenciamos ou até mesmo condenamos aquilo que não vemos. Todo o trabalho e cooperação que foram necessários para produzir e distribuir comida, o agricultor, o açougueiro, o caminhoneiro, o cozinheiro, o engenheiro, o empreendedor e o capitalista, também deveriam ser louvados pelo seu trabalho que possibilitou a existência daqueles pratos de comida que agora saciam os desfomeados. Sem tais pessoas, não haveria nenhum excedente de comida para que as instituições de caridade aplacassem a fome dos necessitados. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, pois assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e vai te recomendar mais. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, pois aqui tem mais vídeos como esse. Se você tiver alguma dúvida sobre a vida, a verdade e o universo, deixe lá nos comentários que eu vou tentar responder em vídeo. Se você quiser ajudar esse meu canalzinho a crescer, por favor, compartilhe esse vídeo no WhatsApp. E se você quiser ajudar esse humilde canal a continuar vivo, você pode ajudar através da campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Até o próximo. Tchau.